Pelo jeito que tava acariciando aquelas chaves e circuitos, ou seja, lá o que tava fazendo. Beleza, isso... Pode doer. Só... um pouquinho. Pronto? Ok. Ah, Jesus, ok. Por que a gente não esperar a Ed voltar, hein? Poxa, aguenta aí. Pronto. Terminei. Bebezão. Eu disse que não era nada. Você disse. Você esteve mesmo na guerra. É, mais de uma. Caralho, é mesmo? Onde foi isso aqui? No Afeganistão, ou... no motoclube, ou depois? Eu... eu não lembro. E essa aqui? Rikki, eu... Eu não sei se... Não disseram que a Ed não gosta que... mexam nas coisas de trabalho dela. É. Também me disseram isso. E essa aqui? Rikki. Eu... 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 Ei, Deacon. Um dia desses... Um dia desses, acende uma vela. Às vezes é muito escuro e frio por aí. Legenda Adriana Zanotto